Já estamos de volta com o programa da comunidade, são 12 horas e 18 minutos. Márcia, uma mulher de 54 anos foi surpreendida em um incêndio na casa dela e foi nessa madrugada. A vítima morava sozinha e olha, ela estava dormindo, ela foi socorrida pelos vizinhos que viram o incêndio e começaram a gritar para ver se ela acordava. A casa, que era de madeira, teve perda total. Quem traz os detalhes para a gente aqui na tela é o Valdir Adriano. Valdir. Márcia e Emerson, o incêndio foi por volta de 2 horas da manhã. Pelo menos foi esse o horário que o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas foi acionado para combater esse incêndio aqui durante a madrugada. No momento havia uma senhora de 54 anos no segundo piso da casa, inclusive ela foi socorrida por vocês aqui, né? Sim, ela foi socorrida pelo filho do meu vizinho aqui, pelo Gabriel. Ele que adentrou na casa, né? E tirou ela de dentro da casa, ela tentando apagar o fogo. E eu moro naquela parte de trás, né? E quando a gente viu as labaredas já em cima, consumindo a casa, a gente veio para cá e eu liguei para o bombeiro e logo em seguida o bombeiro chegou, acho que por volta desse horário mesmo. Foi rápida a atuação dele? Foi rápida a atuação dele. Mas quando chegaram, já praticamente, como a casa era de madeira, né? Já estava consumido praticamente tudo. Pois é, a casa era alugada para essa senhora de 54 anos. Você vê ali em cima, mostra ali, Maurílio, por favor. Lá em cima está a marca do incêndio, a marca do fogo. As chamas atingiram lá o piso superior, né? Segundo o corpo de bombeiros, foram utilizados aí para apagar as chamas e também no rescaldo desse incêndio, pelo menos 8 mil litros de água. Aqui você vê, a gente andando aqui pelos escombros, pelas cenas, vê que não sobrou muita coisa, nem pertence aos pessoais. A gente vê até ali as latinhas de cerveja. Normalmente, como ela trabalhava com bebidas, está aqui todo o estoque dela também foi destruído nesse incêndio. Eu volto com você nos estúdios. Obrigada, Claudio Adriano. É, porque assim, a questão da madeira já é. Pega fogo, pega fogo em tudo. E essa senhora aí, com esse prejuízo, perdeu tudo. Perdeu até a sua mercadoria, né? Que vendia, né? Suspeita preliminar é de curto circuito. A casa não era dela, o proprietário mora ao lado. E embaixo funcionava aí, acho que um comérciozinho, um bar, né? E ela morava no andar de cima. A perda foi total, realmente, né? São 12h21, a gente vai trazer para você agora as notícias lá da ilha, lá de Parintis, casal preso, suspeito de aplicar golpes em aposentados. E ainda, quatro pessoas foram presas, acusadas de assalto no município. Quem traz os detalhes dessas duas notícias para a gente é o Tadeu de Souza, direto na tela do Agora Parintis, aqui para a gente. Alô, Márcia, alô, Emerson, alô, amigos do Agora, alô, parintinenses que moram na capital do estado e que acompanham o programa da comunidade. Márcia e Emerson, um casal de golpistas foi preso na tarde de ontem aqui em Parintis. Na tela do Agora. A polícia civil prendeu ontem à tarde o casal Whindersson de Souza Guarino, 31 anos, e Adriana Thaís Ferreira, 26 anos. Eles são acusados de aplicar golpes na praça de Parintis. O casal se apresenta como vendedores deste tipo de manta. Os alvos principais eram os aposentados. Eles pediam a documentação dos idosos para fazer os boletos das prestações da compra e utilizavam para fazer empréstimo nas casas bancárias. Foram apresentados pela polícia militar na situação de estelionato. Ontem as vítimas já tinham vindo aqui na delegacia para fazer a denúncia. A gente já tinha começado as investigações, até chegamos a procurar eles num hotel, mas só que eles tinham dado o nome de um hotel errado. E uma outra informação, cinco pessoas foram apresentadas pela polícia militar na delegacia de polícia. Elas são acusadas de integrar uma quadrilha que vinha realizando assaltos aqui na cidade de Parintis. Duas pessoas foram liberadas agora pela manhã e três seguem presas, aguardando. Já estão, portanto, à disposição da justiça. Na tela do Agora. Quatro pessoas foram apresentadas na tarde de ontem na delegacia de polícia por uma guarnição da polícia militar. Elas são acusadas de assalto e envolvimento com o tráfico de drogas. Foram presos Manuel Nogueira de Castro Manduca, 34 anos. Ana Paula da Silva Fonseca, 28 anos. Dano Canto Multinho Dano, 28 anos. O presidiário do Semiaberto, Anderson José Lima Buquerto Riscafaca, 21 anos. Agora, pela manhã, Riscafaca foi liberado porque não tinha envolvimento com os três que foram presos. Os demais serão transferidos hoje para a unidade prisional de Parintis. Eram esses os nossos destaques aqui de Parintis. Do estúdio da TV em Tempo, Tadeu de Souza, para o programa Agora. Obrigada, Tadeu. Agora, o cara que é do Semiaberto, foi na onda, foi preso junto, depois foi que descobriu que não tinha nada a ver com a história. É, e o primeiro caso aí das pessoas que vendem na porta, né, do casal, que vendem na porta os seus produtos, né, tem um comércio, né, tem um comércio na nossa cidade, de venda, né, de venda de panelas, enfim. Tome muito cuidado na hora de você for passar as suas informações. Você viu aí que eles tinham que ter os dados bancários, os dados CPF, identidade para imprimir boletos bancários para você fazer pagamento. Tome muito cuidado, procure saber, liga para o escritório, né, procure. Não é só dar os seus dados, não, porque pode acontecer o que aconteceu lá em Parintins, aqui na cidade também, ou com você que está nos assistindo. E o banco também precisa redobrar o cuidado, porque não dá para você fazer empréstimos só com a documentação sem saber se aquela pessoa é realmente o dono dos documentos. E a assinatura de contrato, o banco tem que começar também a ser responsabilizado. 12 horas e 24 minutos, uma ONG que funciona no Educandos, na zona sul da capital, recuperou uma antiga delegacia que estava abandonada há anos. Lá, crianças e jovens vão poder ter uma nova oportunidade de vida. Boa notícia nesse mar de coisas que a gente teve que trazer aqui, né. E para trazer essas informações, quem fez a reportagem foi o nosso Bruno Fonseca, que a gente vai acompanhar agora. Vamos ver? Um lugar abandonado. Essa era a sede da delegacia especializada em prevenção e repressão a entorpecentes no Educandos, zona sul de Manaus. Desde que o prédio foi desativado, por oito anos, passou a ser habitado por usuários de drogas, assaltantes e mendigos. Nada mais foi feito por aqui. Cansados desse descaso, os moradores da própria comunidade se reuniram e começaram a reformar o local. Dia e noite, incansavelmente. Os responsáveis por tudo isso são os integrantes do Instituto de Cidadania e Desenvolvimento Social do Amazonas. Uma ONG que atua na comunidade desde 2010. A sede deles funcionava em outro local. Juntos, eles desenvolvem projetos que oferecem cursos e serviços de assistência social. Foram um grupo de moradores aqui do bairro de Educandos preocupados com essa latente desigualdade social e a falta de oportunidades dos jovens. Preocupados com isso, nós fundamos essa entidade como uma alternativa de dias melhores para essa juventude. Este professor de dança diz que se sente orgulhoso por poder trabalhar em um local fixo e ensinar as crianças e jovens. Aqui, a arte é integrada à sociedade. Esse meu trabalho é voluntário, não tenho ganho nenhum. Então é uma força de vontade mesmo de trazer esses jovens da rua para trazer, ocupar mais a mente deles para eles que não possam cair em coisas que não agradam muito à sociedade. Então esse meu trabalho, o que eu estou fazendo aí com os jovens, é uma coisa por amor que eu faço por eles. Então eu comecei a conhecer no bairro como Tio Frank, da dança Gangue Axé. O que antes era uma delegacia, hoje abre espaço para o renovo. Cada cela dessa que recebeu o detento se transformará em sala de aula, dando a liberdade para o jovem de amanhã. Leonardo Araújo tem 19 anos e é a primeira vez que ele entra em uma delegacia em liberdade. Quando tinha 16 anos, foi detido por roubo e tráfico. Sem pai e mãe, hoje Leonardo recebe assistência da ONG e garante ter mudado de vida. É muito bom, não tem porquê. Antigamente a gente olhava que nem eu estava olhando agora. É ruim ter a gente estar atrás da grade, poder ver o nosso pai e nossa mãe chorando por a gente estar aqui preso, né? Agora não, agora eu tenho uma oportunidade de estar aqui ajudando todo mundo. Então, tem a ver que é muito bom fazer parte, né? Para ajudar a todos que precisam da gente. As pessoas que estão por aí, que nem eu, como eu era antes, usava em dia droga. Agora não, pela primeira vez estou numa delegacia, mas não preso, mas sim ajudando. Aqui vão ser oferecidos cursos de dança, informática, cursos administrativos, além de ser um ponto cultural no Educandos. Nós vamos oferecer uma série de atividades. atividades esportivas, aula de reforço, aula de dança, atividades culturais, artística, para as crianças e adolescentes que estão em situação de vulnerabilidade social. Eu queria ressaltar que essas atividades já são desenvolvidas desde 2012. Porém, nós realizávamos nas ruas e praças aqui da comunidade, à mercê da chuva, do sol. Ah, e não podemos esquecer que o esporte é destaque na ONG. O Mário ensina futebol para mais de 60 jovens, o que para ele é gratificante. Nosso objetivo, na verdade, é resgatar e dar oportunidade para as nossas crianças. Nós temos um projeto Coalhadores de Cristo, que há sete anos nós vamos elaborando ele, com nossa própria ajuda, com nosso próprio custo. Não temos ajudas de ninguém. Somos nós que procuramos correr atrás, somos nós que procuramos fazer acontecer. Então, o projeto Coalhadores de Cristo, ele resgata crianças e faz com que as crianças venham ter oportunidades, oportunidade de crescer, oportunidade de realizações, e nós estamos correndo atrás disso. O objetivo aqui é dar novas oportunidades a muita gente. Palavra, a palavra do momento é oportunidade. Coisa linda. Oportunidade, boa vontade, boa vontade de fazer alguma coisa melhor pelo próximo, boa vontade em mudar a vida das pessoas. Essa é a palavra. E também mudar a vida das pessoas, das crianças, adolescentes, que agora vão ter o seu tempo preenchido, com cursos, com futebol. Olha, parabéns aí à comunidade aí do Educandos, né? Do Educandos, na sul da cidade. Parabéns mesmo, olha, top, que maravilha. A gente vai encerrar o programa com essas imagens, Nilza. Olha, eu quero avisar também que amanhã, é sexta-feira, amanhã tem na minha casa agora, diretamente do bairro do Armando Mendes, na Zona Leste de Manaus. Eu quero contar aí com a sua presença. Vai lá na nossa página, deixa lá o nome da sua rua e, quem sabe, é você que vai ganhar os prêmios da Loja de Validade. Salmo 91, grande beijo, obrigado pela companhia, eu volto na terça, viu? Na terça, mas amanhã você está aqui na minha casa agora, a gente encerra o programa da comunidade com essa imagem linda desse projeto. Todos estão de parabéns. Beijo, gente, até amanhã. Beijo, até mais. Beijo, gente, até amanhã.